Academia Love Your Spai Thai, Gerard! Muito bem senhoras e senhores, antes de chamar aqui o seu adversário, só lembrando que quem estiver aqui com o Corsa na cor vermelha, Corsa na cor vermelha, placa CBO 9672, CBO 9672, fala um ligado. Farão ligado, porta aberta, tá fácil hein, tá fácil, é o Corsa vermelho da CBO 9672, se estiver aqui no meu tempo, compareça lá no seu veículo, e por favor, fecha o carro e leva a chave. E o seu adversário, representando a Academia Diego Taiti, Diego Taiti. Lembrando que essa luta acontece na divisão até 66 quilos. Previsão 3 rounds de 2 minutos. O árbitro responsável será Rodrigo Sivori. Obrigado. 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 Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner azul. Que é a Bébia! O que é a Bébia? O que é a Bébia?